Fala pessoal, beleza, hoje vamos botar para cima dos colegas aqui de Poço Verde, ó, as máquinas, a família dele está aqui, o filho dele, a esposa, ó as máquinas aí, a condição está ficando no grau, ó o motor, o bruto do homem, zero, aqui o motor do amigo também, um abraço, viu? Tchau, tchau. Bora? Tchau, tchau. Motor, 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 motor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.